Olá amigos, aqui quem está falando é Paulino Fossa e hoje eu venho mostrar mais um vídeo, um vídeo sobre ferramenta, mas dessa vez é bem interessante porque são testes, eu gosto muito de fazer esses vídeos de testes porque daí as pessoas que estão optando a fazer uma ferramenta, a comprar, desculpa, uma ferramenta específica, ela já sabe o que ela é capaz de fazer, se essa marca é boa e dentre outras coisas. Bom, deixando bem claro que eu gosto muito de deixar ao critério de vocês, mas eu faço alguns testes que talvez valha a pena que vocês assistam. Agora, hoje eu vou fazer o teste desse, dessa micro-retífica aqui e o que que acontece, vou fazer os testes dela e vamos ver se realmente essa micro-retífica consegue fazer coisas bem interessantes. Bom, que micro-retífica é uma mão na roda para determinados tipos de serviço, todo mundo já sabe, mas será se essa aqui vai fazer a diferença? Será se ela consegue entregar o que promete? Ela tem uma potência a mais? Faz diferença? Ela tem esse ajuste de velocidade aqui e etc, etc. Será se esses materiais aqui, da onde diz que vem com ela o kit, né? Será se são bons mesmo? E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Bom. Agora eu acabei de usar a ferramenta e o que eu digo sobre ela. A primeira coisa eu vou falar sobre. O kit. O kit é o seguinte. O kit ele. É um kit. Que vem junto com a sua maleta que por sinal. A maleta é de uma certa atualidade e vale a pena Agora falando sobre o kit Deixando bem claro que esse kit é composto por Algumas lixas, alguns discos, alguns polidores, afiadores, entre outros Mas eu utilizei robustamente vários ícones E o que acontece? Para cada tipo de coisa que você vai fazer existe uma ferramenta específica Um disco, existe disco para madeira, para aço, para ferro e plástico Então existem diversas ferramentas próprias E lixa também, dentre outros Então só que eu utilizei uma coisa assim Eu comprei a ferramenta e ela tem que me auxiliar no meu trabalho Então eu comprei a ferramenta E utilizei esporadicamente tudo Do jeito que eu achei mais importante no meu ponto de vista Lógico que você é um profissional Você sabe para cada item para que que serve E eu vou falar agora sobre a potência da máquina Eu achei o disco, esses disquinhos aqui Esses aqui eu achei um pouco frágil Mas provavelmente eles são assim mesmo Dependente da marca Ele é um disco de corte E eu consegui cortar ferro com esse tipo de disco No entanto, eu precisei de dois Eles estouram e você tem que usar essa ferramenta aqui Não porque ela faz serviços com mais precisão e menores Não quer dizer que você não precise de utilizar os EPIs Você vai precisar de utilizar aí com certeza um óculos De proteção, luva E dependendo do que que você vai cortar Ah, você vai precisar de um abafador de ouvido Eu não achei o barulho muito estrondoso não Mas achei médio, suportável Dá para você fazer o serviço tranquilamente Eu usei até a lixa E nesses procedimentos eu tive que acabar gastando duas Essa aqui já foi E a outra também já foi Mas eu fiz diversos testes Em questão dos materiais Eu aconselho que você compre mais um kit Mais um kit talvez com mais opções E deixando bem claro Que se você vai focar em um objetivo Você especifica nesse objetivo Se você está comprando a micro-retífica Para fazer Para mexer com ferro Com máquina, etc Algumas coisas, né Retificar alguns maquinários, etc Então você vai focar a sua compra Para esse sentido O seu kit vai voltar para esse sentido E se você vai fazer em acabamento em madeira Então o seu kit, o seu próximo kit Vai para esse sentido No meu caso que eu faço diversas coisas Eu vou comprar só um kit maior Talvez um kit mais profissional Aqui está bem hobby mesmo Vou comprar um maior Com várias lixas Diversos grãos E vou comprar também Discos Para diversas coisas Eu achei bom Eu achei exatamente bom Agora Sobre a máquina A máquina Muitos falaram que No uso severo Continuamente Ela esquenta Não Eu não achei isso Mas aí Eu fiz os testes em dois dias São vários testes Bem tranquilos No tempo que Eu poderia fazer Bom Eu não achei que ela esquenta Mas eu usei só uma vez No bruto Mas provavelmente Se você for utilizar Uma máquina dessa Você há de utilizar Uma luva Mas Achei boa Não deu nada Eu achei que subiu Um cheirinho Inicialmente Mas é porque Ela era muito nova Então Geralmente Quando você utiliza De uma máquina muito nova Na primeira vez Assim Você liga Já vai subir Algum tipo de cheiro Mas depois Não mais Então Ela ficou sem E fiz os trabalhos Eu fiz trabalhos Tanto em polimento De ferro Eu fiz trabalho Furando ferro Fiz furando madeira Desbastando Alguns materiais Que geralmente A gente utiliza Para desbastamento Mesmo Seria Uma massa plástica Talvez Um drepox Eu achei que Serve para tudo isso Com certeza Então você consegue Modelar Fazer esculturas Mexer com madeira Furar A parafusadeira Furou tanto A parafusadeira Não Desculpa A broca dela E a potência dela Fez um conjunto Bem interessante Eu achei que furou Tranquilamente Tanto quanto Uma madeira Mais simples Tanto com a madeira Mais nobre Uma madeira Que utiliza Para telhado Então Eu achei bem interessante Esses detalhes Então me satisfez Sobre a potência Dela Apesar que Existe De mais potência No mercado E também Mais caras E eu achei um preço Bem atrativo Sobre O extensor Dela Auxílio Esse aqui Bem interessante Eu achei bem E me surpreendeu O Kiki Na utilizada Dele Ele é Confortável Sim Então você consegue Ele tem aqui Os seus Antiderrapantes Para você ter Precisão Aos seus trabalhos Tanto quanto Aqui Tanto quanto Aqui Se você quer fazer Uma coisa Mais mingrosa Ainda Então ele vai Te servir Bastante É isso aí Eu achei Uma boa máquina Bom É igual eu disse Dependendo Do que você For fazer Talvez você Precise De uma mais potente Eu fiz várias coisas E deixando bem claro Que em relação Aos acessórios Eu compraria Mais algumas Ferramentas Que Para mim Falta Eu usei Todas A maioria E Consegui fazer Ferramentas Desbastando Com ferro Consegui Furar madeira Então quer dizer Eu consegui Fazer Várias coisas Agora fica Da sua Criatividade Se isso Vai valer A pena Que você Compre Uma dessa Estou Recomendando Que você Tenha Uma micro Retífica Mão na roda Então É isso aí Se vocês Gostaram Desse vídeo E quer mais Vídeo Como esse Largue Um joinha Se inscreva Compartilhe Deixe o sininho Ligado Que vai fazer Toda a diferença Obrigado Fiquem com Deus E até a próxima Olha só Mas não é Que o trem É bom Agora eu estou Fazendo serviços Que eu nem pensava Que conseguia Que da hora Muito bom Fui Tchau Tchau